Salve, rapa, firmeza, que é o Ferres, passando mais uma vez aqui pra nós tocar aquela ideia. Hoje, com duas novidades, né? Tô aqui no Templo Kinkakuji, resolvi gravar daqui pra vocês, beleza? Itapcerica da Serra. E a gente vai falar um pouquinho de eleição, certo? Da nossa decisão aí nesse domingo, né, mano? A decisão importante. Eu tinha que gravar esse vídeo, tá ligado? Tinha que fazer esse vídeo sobre eleição. E principalmente sobre aquelas pessoas que acham que política não tem nada a ver com elas, que não quer se envolver com isso. E vocês já perceberam que todo mundo que tem uma posição política muito ruim, quando você vai trocar ideia e você manja um pouquinho de política, a primeira coisa que a pessoa fala é falar, não, isso aí não vai resolver o problema de ninguém. Político só quer autopromoção, só quer resolver o próprio BO, tá ligado? Então, nós vamos falar um pouquinho disso aí, beleza? Olha que bonito espaço, ó. Aqui em Kinkakuji, pra quem não conhece, certo? Infelizmente, tá fechado por causa da pandemia. Infelizmente, tá fechado por causa da pandemia. E vocês viram aqui que não é que eu parei de treinar, rapaz, de tremer, né? Eu comprei um gimbal, né? O pessoal chama de gimbal, outros chamam de estabilizador de câmera. Então, obrigado, pessoal do Apoia-se, que sempre tá apoiando aí o canal. Possibilitada pra gente comprar um equipamento muito bom, que eu posso, ó, chegar aqui, ó, fazer a tomada diferente, equalizar, equilibrar, mostrar com mais qualidade aí o programa pra vocês. Afinal, não é só porque a gente fala de um pouquinho de política, de cultura, fala umas oleadas, troca umas ideias, que a gente também não tem que ter, né? Uma imagem agradável aí pra vocês, certo? Vocês merecem sempre o melhor, beleza? Então, vamos lá, rapaz, nesse domingo agora, dia de votação, beleza? Dia de votação. Então, vamos deixar bem claro aí que, independente do estado que você esteja, tá ligado, da caminhada que você faça, se tem segundo turno, você pode fazer diferença ainda, mano. Vote consciente, tá ligado? Todo mundo aqui em São Paulo sabe que eu apoio a campanha do Boulos desde a época da campanha pra presidente. Inclusive, lá eu apanhei muito, rapaz, apanhei muito nessa campanha, tá ligado? Fui muito tirado, o pessoal falou que eu tava apoiando o candidato Nanico, que era uma campanha insignificante, uma campanha que não tinha força, tá ligado? Mano, me tiraram pra caralho, mas é um candidato que eu sempre acreditei. O meu conhecimento na figura do Boulos veio antes dele entrar pra política, inclusive, e muita gente até questiona essa coisa da experiência. Eu acho muito louco, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque os caras falam, ah, mas o cara não tem experiência política e tal. Primeiro, que a prefeitura de São Paulo caiu no colo do Covas, né? O Covas caiu lá de gaiato, não tinha também experiência nenhuma. E segundo, que a própria figura do Boulos, o Boulos sempre foi um líder. Ele não foi um cara que entrou de gaiato, ele tem 20 anos de movimentos sociais e muitos desses anos como líder. Então, uma pessoa que já nasce líder, que já se forma na liderança, já escreveu vários livros, ela tem a capacidade de entender mais os assuntos. Ainda mais quando chama pra vice a Luísa Nondina. No caso, ele chamou pra vice, vocês sabem aí. Mano, preciso falar alguma coisa. Olha a monstruosidade que é a prefeitura da Luísa Nondina. Olha o que ela fez nas quebradas, tá ligado? Será que o povo já esqueceu? Não, os professores lembram. As pessoas beneficiadas lembram, tá ligado? Então, é o momento de você decidir contra o fascismo, contra essa cambada de hipócrita do PSDB, tá ligado? Essa podridão desse governo que tá aí, mano, que não faz nada pela população. E aí você pode falar, não, mas, mano, o que isso tem a ver comigo, tá ligado? Isso aí não vai impactar nada na minha vida. GCM é comandado pela prefeitura, tá ligado? GCM. E o que o GCM faz nas ruas, tá ligado? O milho escamelou, certo? Aterroriza a população que tem menos informação. Pega os moleques na escola, dá pau nos moleques, certo? Quantos casos vocês já viram de GCM que é assassino, mano? Que sai na madrugada aí, acompanhando o grupo de extermínio também. Porra, Ferrez, mas também tem os guarda-bom e tal. Tem? Claro que tem. Todo lugar tem, irmão. Escritor bom, escritor ruim. Tem músico bom, músico ruim. Só que o músico ruim, quando ele faz uma música ruim, a música é ruim, você vai lá e não escuta, né? Quando o cara exerce a função dele de policial errada, será que dá pra voltar a vida do mano pra trás? Será que dá pra voltar uma agressão pra trás? Entendeu, rapa? Então, a gente tem que pensar bem, mano. Nós temos a oportunidade de pôr um governo que conversa com os coletivos. Falei isso no outro vídeo já, certo? Falei isso no outro vídeo. A gente tem a oportunidade agora, nesse domingo, de fazer a diferença. Quero dar oreada em ninguém, quero entrar na mente de ninguém, certo? Mas depois, não adianta reclamar. Depois que a escola não tiver uma ajuda oficial da prefeitura, não adianta, a escola não tiver um amparo da prefeitura, não adianta você multar um ou outro pra poder ir na escola, querer que leva livro de graça, querer que fortalece os autores indo lá, os músicos, querendo que a gente se engaje em campanha dentro das comunidades, se, no momento do voto, as pessoas vão lá e não direcionam o voto pra coisa certa, tá ligado? É uma das poucas vezes que a gente tem o poder na mão. E, dessa vez, a gente não pode se deixar ser manipulado, né, Rafa? Então, eu tô vindo aqui pra trocar uma ideia consciente com vocês, pra gente se colocar no papel de protagonista dessa vez, tá ligado? Nós temos a oportunidade de entrar como protagonistas da história. Por quê? Porque, através dos coletivos que se formaram em prol dessa campanha, a gente tem chance de fazer um governo descentralizado em São Paulo, participativo, tá ligado? Que vários nichos de várias quebradas podem participar, que podem ter benefícios pra realmente a população que precisa desses benefícios, ainda mais na época de pandemia, na época de crise, como a gente vai começar a enfrentar em 2021, certo? Porque, não se enganem, assim que acabar a eleição, segunda-feira, os caras já vão colocar novas normas de lockdown lá. Os caras estão segurando o negócio, tá ligado? Estão segurando pra poder, né, mano, a gente votar naquilo que quer que vota, né, mano? O Guilherme Boulos até denunciou aí, é uma conduta, né, do Covas aí, irregular, que teve. Eles estão averiguando essa conduta irregular, distribuição de cesta básica e tal. E a gente sabe como os caras operam, né, rapa? Olha o vice do cara aí, mano, tá ligado? Até agressor de mulher o cara é, entendeu? Então, a gente corre o risco de deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de um cara totalmente, esse sim, despreparado, tá ligado? Com vários BO pra resolver, vários BO, tá ligado? Porque o Covas, infelizmente, tá doente. Infelizmente, certo? A gente tem que torcer pelo bem da vida humana, em primeiro lugar. Eu passei também por um mal agora. Tô ainda tentando, né, achar a minha saúde de volta, aos pouquinhos, mas vocês veem aí pelo vídeo, pelo jeito que eu tô falando, né, até por estar nesse ambiente aqui mais de calma, que eu tô bem melhor, certo? Então, minha família tá aqui comigo, a gente veio ficar um pouquinho aqui pra ter um lugarzinho de paz, mesmo fechado, né, mano? O importante é a energia do lugar, né? E também pra gravar esse vídeo pra vocês, pra gente trocar essa ideia. É uma preocupação que eu tenho, certo, rapa? Não vou mentir pra vocês que não é. E provavelmente é a última campanha que eu apoio. Ah, Ferraz, porra, mano, mas você tá falando de política, mas você... Mano, vou centralizar nas minhas áreas mesmo de educação, de cultura, tá ligado? De informação com vocês, nós trocar ideia. Mas é muito desgastante, mano. Como eu falei, eu comecei a apoiar a campanha do Boulos, ainda pra presidente, certo? Foi um dos únicos, acho que o único que entrou de coração mesmo na campanha dele ali no começo, tá ligado? Tanto que hoje eu recebo várias ligações, várias pessoas falando, porra, agora o cara vai, agora o cara vai. Eu falei, porra, agora vai, né, irmão? Tanto que eu pedi pra você, né, mano? Tanto que eu falei, mano, dá uma força, vamos junto, vota aí, tá ligado? E depois que acabou a campanha dele pra presidente, 500 mil votos, que eu acho muito... 500 mil votos é voto demais, rapa. Fala a verdade, tá ligado? Campanha pequenininha, sem recurso, a gente fazendo vaquinha pra poder fazer... Os poucos militantes que tinham na campanha, muita gente nem do pessoal não entrou na campanha, essa é a verdade, muita gente nem do pessoal vestiu a camisa, não. Tá ligado? Essa agora tá diferente. Essa agora tem uma chance real de virada, tá ligado? Eu não aceito os 10% do Mamãe Fala aí, irmão. Eu não aceito como em São Paulo tem 10% que dá o voto pra um cara covarde, aquele Arthur Duval é um vacilão, mano. Certo? Aquele Arthur Duval é um vacilão. Ele não tem opinião concreta de nada, não tem profundidade de nada. Tá ligado? Acabou de falar que São Paulo não tem direito, não tem dinheiro pras reformas que o Boulos quer fazer. Porra, se São Paulo não tem dinheiro, fodeu o Brasil, velho. Tá ligado? Tem dinheiro sim, tem muito dinheiro. Os caras metem concreto em tudo que é lugar, metem ponte, tá ligado? Só não metem casa própria aqui pra quem precisa, não metem pavimentação pra quem precisa, tá ligado? Não tampa córrego pra não dar infecção nas famílias, não faz esgoto onde tem que ter esgoto, tá ligado? Mas dinheiro tem sim, só que é gasto em Palmeira, né? É gasto fazendo reforma no bairro dos mais ricos, nos jardins, né? Nos jardins. Não no Jardim Comercial, no Jardim Guarujá, não. É nos jardins, né? Não é no Jardim Amália, não é no Jardim Ângela, né? São nos jardins. Então, rapaz, vamos prestar atenção, tá ligado? Vamos prestar atenção. Porque agora a gente tem uma chance real. Amanhã é com vocês. Tanto em votar como em virar voto dentro da sua família, da sua comunidade. E vamos torcer, mano. Vamos torcer pra 2020 pelo menos terminar com essa vitória. São Paulo merece uma vice-prefeita como Luiz Drandina. São Paulo merece um prefeito como Guilherme Boulos. E é como eu falei, eu não aceito 10% de votos que teve aquele vacilão. Você imagina que 10% da população conversa com o fascismo em votar naquele cara. Aquele cara é um cara que tem vídeo contra a Negra Lima. Aquele cara é um vídeo... Ele tem vídeo contra os Racionais. Tá ligado? E não é musicalmente, não. Você vê que é preconceito mesmo. Tá ligado? Aquele cara conversa diretamente com o Nando Moura. É amigo do Nando Moura que fala que existe um afro-nazismo. Tá ligado? Que existe nazismo... Que existe socialismo de nazista. Mano, é tanta conversa fiada que esses caras inventam. A narrativa é tão desconstruída. Tá ligado? E São Paulo dá 10% de voto pra um vacilão desse. Eu não acredito. Então tá na hora de reverter isso aí. Tá ligado? Tá na hora de reverter. Espero que a gente consiga alcançar. Se não conseguir, tchau papai. Vou fazer livro, vou fazer minha militância, vou estar nas ruas fazendo a mesma coisa que eu sei, tocando aqui o canal, certo? Tocando a Onda Sul, tocando a ONG Interferência, mas politicamente não vou me desgastar mais não, rapa. Não vou, porque aí não vai valer a pena. Aí é tiração, né mano? Aí é escolha mesmo das pessoas. Tá bom? Achei na caminhada, volte consciente amanhã e termina aqui o vídeo com essa imagem maravilhosa do Kinkakuji. Um dia vem visitar aqui que vale muito a pena. o Kinkakuji. O Kinkakuji. O Kinkowski. O Kinkowski. Tchau.